E aí, salve Projeto Lave! 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 Atitude e conceito Projeto 9 que chega, que chega, chega no som Projeto 9 que chega, que chega Manos e minas que chega, que chega, que chega no som É DJ Dog que chega, que chega, que chega no som É Odisseia que chega, que chega, que chega no som Odisseia que chega, que chega Cordera, que cultura Não precisamos rebolar pra ter importe Fai a quadradinhos de oito! Fai a... Mulheres pensantes!